Eu segui pra sempre O meu coração solteiro é um lugar Você sabe, ele é só de mim Ele não sabe pra você, por você Eu segui pra sempre contigo O meu coração solteiro é um lugar Você sabe, ele é só de mim Ele não sabe pra você, por você Oh, dona, não deixe mais Eu sofri por você Oh, dona, não sou capaz De te esquecer Mais uma vez Oh, dona, não sei 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 Você sabe, ele é só de mim Eu não sabe pra você, por você Eu segui pra sempre contigo O meu coração solteiro é um lugar Você sabe, ele é só de mim Você sabe, ele é só de mim Eu não sei pra você, por você Oh, dona, não sei Oh, dona, não deixe mais Solteiro é um lugar Solteiro é um lugar Eu segui pra sempre Eu não sei